De volta ao Redação Novo Tempo pela sua rádio e TV Novo Tempo. Nessa última semana o Brasil viveu mais uma reviravolta política com o assunto do julgamento da chapa Dilma Temer, que mal começou e já foi adiado. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu ouvir novas testemunhas e não tem previsão de quando vai encerrar o caso. O julgamento é sobre uma ação que o partido PSDB apresentou em 2014, acusando a chapa Dilma Temer de abuso de poder político e econômico. A principal acusação é de que houve desvio de dinheiro por meio do esquema de corrupção na Petrobras. O que a gente vai discutir aqui nesse bloco são questões específicas sobre o adiamento do julgamento, quais seriam as questões colocadas para esse julgamento e também os impactos que um possível julgamento da chapa Dilma Temer, uma possível condenação da chapa Dilma Temer possa causar na história do nosso país. Por que eu digo isso? A gente ainda, como nação, está se recuperando de uma presidente que sofreu impeachment. E aí a gente tem um vice-presidente que assume o poder há quanto tempo? Desde maio do ano passado. Há quase um ano. Março, maio. É, quase um ano. Ou um ano aí. Então, a gente talvez tenha a possibilidade de não ter mais o atual presidente como presidente da república. Como a gente se recupera da queda de dois presidentes, né? É interessante que essa ação não começou agora, né? Essa ação foi movida em 2014, foi movida pelo PSDB. Antes da posse da Dilma. Antes da posse da Dilma, porque... Que agora é aliado do governo, né? É, é que o que acontece é o seguinte, essa ação foi movida para contradizer a decisão do Tribunal de Contas, que havia aprovado as contas da chapa Dilma Temer, com algumas ressalvas. Foi movida pelo PSDB, que é presidido pelo Aécio Neves, que era candidato à presidência. Inclusive, a proposta era a seguinte, que se a chapa fosse caçada, quem assumiria a presidência no lugar da Dilma e a vice-presidente no lugar do Temer seria o Aloysio Nunes, que era vice do Aécio, e o Aécio. Bom, só que muita água rolou por baixo da ponte depois da... desde 2014, né? E aí, em maio, mais ou menos do ano passado, o PSDB deu as mãos para o PMDB e virou base governista, né? Inclusive, com várias trocas de ministérios, o PSDB ganhou o Ministério das Relações Exteriores, que foi para o Serra, ganhou o Ministério de... O próprio Aloysio Nunes agora está como ministro, né? O próprio Aloysio Nunes está como ministro. Então, esse dar as mãos acabou mudando a situação e o Aécio Neves falou, acho que foi na semana passada, ele disse, olha, eu não acredito que o Temer tenha cometido irregularidades, eu acho que a chapa agora deve ser analisada separadamente. E o interesse agora não é só de julgar Dilma Rousseff, por mais que ela possa perder os direitos políticos e possa se tornar inelegível. O foco agora da oposição que quer que essa chapa seja julgada é tirar o presidente Michel Temer do poder. Porque a gente vê que, assim, quando o interesse é a favor de quem está interessado na situação, ele vai mudando conforme o interesse dele, a lei ou ideias que ele tenha, né? Porque imagina, agora ele está voltando atrás, né? Já quer separar os dois. Porque antes ele tinha interesse na situação, agora que ele é aliado do governo, já não tem mais esse interesse assim, né? O que aconteceu, que o julgamento foi adiado, é porque eles esperam ouvir mais testemunhas. É, na verdade, os advogados da ex-presidente Dilma Rousseff pediram mais prazo para avaliar, para que sejam ouvidas essas testemunhas, mas mais prazo para avaliar essas novas provas que foram colocadas. Na verdade, essas... Eles nem pediram muito tempo, né? Foram cinco dias. Pediram cinco dias a mais e aí os próprios ministros também falaram, dentro desse pedido, para analisar mais quatro testemunhas. Só que nesse processo tem um monte de coisa acontecendo. Tem o pedido dos cinco dias, tem as quatro testemunhas, só que aí nesse meio tempo tem dois ministros do Tribunal Superior Eleitoral que vão sair agora em abril. Inclusive, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o Gilmar Mendes, não vai estar presente. É, não que ele vai estar sendo substituído, né? São ministros ali. Exatamente. E junto com essa troca de dois ministros, o Gilmar Mendes tem quatro viagens internacionais para fazer e ele vai ter que voltar. E tem o feriado também que... Enfim, ou seja... A galera está com a agenda meio lotada ali. Então, o que... Está dando um conflito de agenda. Então, por isso que eles falam que foi adiado sem prazo para terminar esse julgamento, porque tem muitos elementos que eles não sabem em que momento vai dar para encaixar tudo. Mas tem uma coisa que eu acho que agrava ainda mais a situação, é que o seguinte, a gente já trocou de presidente, como a gente comentou, e quanto mais estiver demorando, o ano vai... Daqui a pouco já é agosto e em outubro do ano que vem, de 2018, a gente tem novas eleições, né? Então, como que a gente fica com essa situação de... Como que vai julgar, de repente, demorar e se for resolvido só em janeiro esse julgamento e for condenado? Toda a situação é o seguinte, se eles... Existe uma previsão de que se tudo ocorrer bem e ocorrer rápido, em maio consegue retomar esse julgamento. Caso não seja, e é o que alguns apostam, inclusive, e de vários lados apostam nisso, inclusive. Então, por exemplo, o presidente Michel Temer, ele tem uma agenda de ações que ele busca conseguir aprovação no legislativo, né? A gente já teve, a gente falou hoje aqui já sobre a questão da terceirização, a gente teve a PEC do teto dos gastos... Reforma da balista, reforma da previdência... Tem uma série de coisas. Quanto mais tempo demora para ser julgado isso, melhor para o governo atual, porque consegue ir tocando essas medidas e todas essas discussões. Do lado da ex-presidente Dilma Rousseff, quanto mais radia, melhor também. Por quê? Porque vai chegando mais próximo das próximas eleições e ela tem intenções de se lançar como candidata, pelo menos é o que se diz nos bastidores, como senadora, em algum... Enfim, são só rumores, tá? Então, se isso for constergando até o momento que ela pudesse candidatar, não tem mais o que fazer. Exatamente. Mas acontece o seguinte, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, disse nessa quinta-feira que ele não quer que isso passe do primeiro semestre. Então, ele tem pressa de que sejam votados, ele disse que as partes mais delicadas desse julgamento já aconteceram e que agora que começa o julgamento em si, ambas as partes, no caso da justiça, do Poder Judiciário, tem pressa de que isso seja resolvido. Até porque isso afeta, como eu falei no bloco anterior, afeta a economia em cadeia. Então, a nossa imagem perante o cenário internacional fica fragilizada, os investidores, porque é um país que vai mudar de presidente, mudou em 2016, muda em 2017, muda de novo em 2018. Se for condenado, tem que ter uma eleição. Indireta, né? Indireta, nesse caso. Eleição indireta e aí depois logo tem uma eleição presidencial. Mostra uma estabilidade política muito grande e isso afeta o cenário exterior. E se a gente parar para pensar, a gente teve a presidente Dilma Rousseff em exercício ali ainda em 2016, aí ok, a gente trocou, teve Michel Temer, mas antes a gente teve todo um período de julgamento do impeachment, onde o Brasil ficou parado, a gente discutiu isso aqui no redação, aí a gente teve Michel Temer assumindo. Se ele, se acontecer alguma questão como essa que a gente está falando aqui, de passar por uma eleição indireta e tal, aí a gente tem um ano eleitoral logo na sequência, onde todo mundo sabe também que o Brasil para, porque ano eleitoral e todo mundo está ligado, todos os partidos e todas as frentes de trabalho dentro da política estão ligados na reeleição ou eleição de um presidente da república. E tem quatro anos, quatro presidentes. Exatamente. Nenhuma empresa em sã consciência faria isso. É num curto espaço de tempo ter trocado as pessoas. Isso é sobre o humano, imagina. Um ano é o prazo onde a pessoa começa a entender ali o processo, começa a articular novas ideias e aí ela já é interrompida, passa para outra pessoa que muda tudo e muda tudo. Ninguém consegue, né? É, e tem outra questão. Muda a presidência da república, mudam-se todos os ministros. Então, a gente, vamos pensar assim, outros setores que vão ser afetados, projetos do Ministério da Saúde que vão ser afetados, porque vai sair o Ricardo Barros, pensando que o Temer vai ser deposto do cargo e aí tem uma eleição indireta, vamos supor, embora a base governista seja muito forte no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, mas vamos supor que seja eleito alguém que não concorda com o posicionamento do Temer. Outro ministro da Educação, outro ministro da Saúde, outro ministro de Relações Exteriores, nenhum projeto vai para frente. O Brasil fica travado em todos os setores. Agora, um detalhe interessante para o nosso ouvinte telespectador, porque tem gente que de repente ouve falar, a cassação, é processo de julgamento, chapa, Dilma, Temer e não está entendendo alguns detalhes sobre isso. Acho que é importante deixar claro o que está sendo julgado. Como a Luana colocou no começo, o PSDB disse que a chapa Dilma, Temer, teria se beneficiado das posições que ocupavam no ano em que aconteceu todo o processo de eleição. Então, teria se beneficiado pelo fato de serem governo e também por conta de desvios de verba por meio de corrupção dentro da Petrobras. Então, é isso que está sendo julgado para ver se realmente houve um benefício no processo eleitoral desses dois pontos, do processo de corrupção e do fato de serem governo. E aí, por isso que, inclusive, os advogados do presidente Michel Temer estão tentando desmembrar as coisas. Porque ele está falando assim, olha, o Temer não tem culpa, por exemplo, se teve um caso de desvio de verba na Petrobras, ele não tem culpa nenhuma. Ele não pode responder por isso, de ser beneficiado por isso. Aí, por outro lado, os advogados da presidente Dilma Rousseff falam assim, olha, na verdade, ele foi beneficiado. Então, ainda que, de repente, ele não tenha feito parte do processo lá, ele foi beneficiado. Então, ele tem que ser julgado junto. Então, agora... Então, quando a gente fala beneficiado, com esse desvio de dinheiro que a pessoa injeta na campanha, obviamente, ela injeta junto mais possibilidades de vencer, né? É que o PT investiu o dinheiro dele, o PMDB investiu o dinheiro dele. É isso que tem essa argumentação. Então, fala assim, não, o dinheiro que o PMDB investiu não é o mesmo dinheiro que o PT investiu. São coisas diferentes. Só que, por outro lado, tem gente que fala assim, tudo bem, veio dinheiro de um lado, veio dinheiro do outro. Mas, no final das contas, a chapa era uma só. E a chapa é julgada junta pelo Tribunal de Contas. É isso, Tribunal de Contas. E, assim, a gente, nessa semana, teve essa questão do adiamento, do julgamento, justamente por essas outras pessoas que precisam ser ouvidas, e toda uma discussão em cima disso. Ah, mas isso precisava acontecer logo, isso precisava ser acelerado. A gente teve o relator do caso, dizendo aquela frase que ficou até célebre durante a semana, né? Olha, a gente não pode transformar isso numa história sem fim, a gente fica querendo ouvir Adão e Eva para condenar a serpente, né? E tudo mais. É, ele falou um monte de coisa. Agora, analisando toda essa situação de que a gente acabou de sair de um impeachment, a gente tem essa chapa para ser decidido, né? Se a chapa vai ser condenada ou não. Se vai ser desmembrada ou não. Se vai ser desmembrada ou não. Realmente, a gente não deveria se cercar de todas as possibilidades e de todas as minúcias nesse processo para que não aconteça um erro. Então, talvez acelerar o processo possa ser prejudicial. A gente precisa realmente, nesse caos que a gente vive na história política do país, a gente precisa realmente ter um julgamento bem embasado e muito bem estruturado. É engraçado porque esse tipo de situação coloca a gente naquela sinuca de bico. O que o processo burocrático faz? Ele colabora com a morosidade da justiça? Ele vai protelar esse julgamento ou ele vai garantir que seja um processo justo? O interessante é que essa ação que foi movida pelo PSDB acabou julgando, é lógico, as contas das campanhas de todos os candidatos à presidência. E todos os candidatos à presidência, em 2014, tiveram irregularidades nas contas e suspeita de campanha financiada por Caixa 2. Então, é uma questão delicada porque envolve hoje o presidente da República, mas envolve o presidente do PSDB, envolve a Marina Silva, que é de outro partido, envolvem todos os representantes de vários partidos diferentes, porque essa corrupção acabou, vai ser estranho, mas essa corrupção acabou corrompendo esses candidatos e esses partidos. Então, a gente sempre fica com essa sensação. Será que essa situação de burocracia acaba corroborando com a justiça, acaba fazendo com que a justiça seja feita, ou acaba protelando e beneficiando algum tipo de réu? A gente só vai saber no final do julgamento, né? Nunca a gente tem como saber essa resposta, né? Por agora. Então, o grande ponto é esse. A gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. E, assim, de certa forma, o ideal é que a gente consiga não demorar demasiadamente nesse julgamento, porque senão fica toda uma expectativa também em torno disso e travado também. Se bem que é um pouco diferente do processo do impeachment, porque o processo do impeachment acontecia dentro do legislativo brasileiro. Sim, com certeza. Então, enquanto essa decisão está no processo judiciário só, ó, o judiciário está fazendo o trabalho deles e o legislativo está tocando as coisas, claro, todos os projetos e tal. Então, não é exatamente o mesmo tipo de situação. Mas, querendo ou não, existe um clima de expectativa em relação a isso, né? É que, na época do impeachment, realmente, a gente teve uma parada para análise do caso, discussão. A gente tinha uma presidente eleita que poderia sair do seu cargo e como... Sabe uma coisa que tem diferente agora? É que o legislativo é que é julgado, no caso. Uma coisa que tem diferente, assim, na época do impeachment havia uma pressão, porque tinham pessoas interessadas que isso acontecesse. Então, tinha uma pressão de alguém que movimentasse essa ação ou que quisesse acelerar o processo. Agora, no caso do Temer, como a Luana falou no início, quem moveu essa ação já talvez não esteja, assim, com tanta força de que isso aconteça ou se resolva. Mas é que eu acho que é diferente, sabe por quê? Porque um caso, no caso do impeachment da ex-presidente Dilma, quem julgou toda a situação, lógico, foi o legislativo. Teve a parte do judiciário, mas foi o legislativo. Então, se o legislativo está analisando e julgando, ele não está conseguindo fazer outra coisa. Nesse caso agora, quem está analisando isso é o judiciário, não é mais o legislativo. Então, não tem um travamento do trabalho do legislativo por conta do que está sendo julgado no judiciário, entende? A gente só tem que se preocupar de que isso não sirva de pão e circo, né? A gente só vai ficar focado na cassação da chapa Dilma Temer e vai esquecer de cobrar o que deve acontecer no legislativo. Legislativo esse, que se a chapa for de fato cassada, vai ter um poder supremo de eleger o novo presidente da República. E que não precisa ser nenhum candidato, pode ser o Wagner Leite e o Sousa N e eu. Quem sabe? Quem sabe? Com esse pensamento, vamos para o intervalo? Na volta, um estudo aponta que adolescentes estão fora da escola e muitos nem estudam e nem trabalham. É um instante só, a gente já volta.